Você já deve ter ouvido falar que dormir bem é fundamental para a saúde. E você sabe qual é um dos sinais que a gente não está dormindo bem? É roncar. E sabe por quê? Porque o ronco está diretamente relacionado à dificuldade de respiração no sono, que é fundamental para nós, com a gente, aprofundar no sono e ter o descanso necessário durante a noite. Toda vez que nós forçamos a respiração, nós roncamos e não conseguimos dormir de forma adequada. E a gente acorda cansado, a gente acorda, não tem um bom desempenho no outro dia, parece que não descansou. Tu já sentiu isso? Já deve ter sentido, né? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o porquê que isso acontece. Mas antes eu vou te pedir o que eu peço em todos os vídeos. O vídeo bem já não aguenta mais ouvir, ele está gravando e já não aguenta mais. Tu também já não deve aguentar, mas eu vou continuar assistindo. Se inscreve no canal, ativa as notificações e se tu quiser ainda me ajudar ainda mais a estar no topo do YouTube, compartilha o vídeo para todo mundo e convida para se inscrever no canal. Vem comigo! Salve, salve, galera! Hoje eu vou falar para você sobre um tabu, muitas vezes, nos relacionamentos, que é o ronco, que afeta muito o sono e acaba com casamentos, muitas vezes. Mas o principal motivo que eu vou falar dele aqui não é isso, porque relacionamentos não se baseiam só no ronco, né? É porque o ronco é uma dificuldade de respiração e que tu tem durante o sono. E por que que isso acontece? Por que que nós roncamos? Existem vários fatores relacionados ao ronco. Eu vou abordar um deles, que é o fator de respiração, mas não é o único. Inclusive tem outros métodos também de prevenir o ronco. Mas a respiração, a dificuldade de respirar, a diminuição da passagem de ar durante o sono é um dos principais fatores do ronco. Para respirar, o que que é preciso para respirar? As pessoas precisam estar vivas também. Mas para respirar nós precisamos ter via aérea. O que que é via aérea? É o espaço que nós temos, estou mostrando aqui para vocês no vídeo, é o espaço que nós temos entre a base da língua e a traqueia, a região posterior lá da língua, onde o ar passa. Porque toda vez que nós respiramos pelo nariz, o ar ele entra pelo nariz, que nem estou mostrando aqui, ele vai lá por trás, passa pela garganta e vai entrar lá para os pulmões. Se nós temos esse espaço que o ar passa reduzido, é aí que está o problema. É aí que nós vamos ter uma dificuldade de passagem de ar e vamos começar a roncar. Quando nós temos a mandíbula muito para trás, nós temos uma diminuição desse espaço que eu falei para vocês. A língua, ela fecha a região posterior e a passagem de ar é diminuída, certo? Normalmente o paciente que tem este problema, ele tem o queixinho mais para trás, tem uma papadinha aqui, aquele queixinho mais para trás, ou tem um acúmulo de gordura muito considerável na região submetoniana, que também projeta a língua para trás. Então toda a estrutura inferior, ela está para trás, o que faz com que o espaço aéreo, que nem eu estou mostrando aqui, reduza, certo? Quando ele reduz, nós tentamos respirar. E o que acontece? O ar entra pelo nariz, ele desce e como o espaço aéreo está fechado, o ar passa pouco. Nós temos uma insuficiência de oxigênio. O que a gente faz para resolver isso? Abre a boca. E nós respiramos pela boca. E quando nós respiramos pela boca, nós abrimos a boca e este abrir a boca puxa a língua para frente e libera espaço de passagem de ar. Esse ar vai passar e nós vamos conseguir respirar normalmente. Mas por que isso é ruim? Porque respirar não foi feito para ser pela boca. Nós temos que respirar pelo nariz. Primeiro, porque o nariz é cheio de micro... Cheio de pelinhos, né? Que fazem com que um filtramento do ar. O ar passa e impurezas de origem maior, que tem maior grano, eles ficam presos nos pelinhos do nariz. Além disso, ele aquece o ar. E o ar passa por dentro do nariz e depois ele vai descer na garganta. E aí, os outros micróbios que nós temos, os outros patógenos que nós temos no ar, as amígdalas vão ajudar a fazer a captação deles e também vão ajudar nessa proteção. Bom, e o ar vai entrar no pulmão de uma maneira correta. Quando nós respiramos pela boca, nós não filtramos o ar, nós não aquecemos o ar, nós temos o ar diretamente entrado nas amígdalas. O que acontece no respirador bucal? Geralmente ele tem infecções de amígdalas recorrentes, amígdalas hipertróficas, porque tem uma atividade muito grande e ainda por cima tem hipertrofia das adenoides por falta de uso, porque não respira pelo nariz. Isso é um combo do respirador bucal, que é o que os pacientes apresentam que respiram pela boca. Bom, e por que respirar pela boca faz nós roncarmos, certo? Como nós temos a mandíbula mais para trás, nós respiramos mal, abrimos a boca para conseguir respirar, certo? Bom, durante o dia, muitas vezes, conseguimos manter uma respiração nasal mesmo com a boca fechada. Por quê? Porque quando estamos eretos, com o rosto reto e com a cabeça erguida, a gravidade faz com que mais desça para a região do mento, a musculatura, o peso e não tanto para trás. Então o espaço aéreo fica ainda um pouquinho melhor. Quando nós deitamos na cama para dormir, a língua, principalmente quando tu dorme, relaxa, a língua desce mais para trás e faz com que o espaço reduza ainda mais. Começamos a dormir e a dificuldade de ar começa a aparecer. Não conseguimos respirar, o ar entra pouco. O que a gente faz? Abre a boca dormindo. Começa a respirar pela boca dormindo. Quando nós respiramos pela boca dormindo, o palato mole, que é aquela região lá de trás, se tu fizer um ah lá e olhar lá atrás, tu vai ver que tem uma área que vibra. Esta área que vibra vai fazer, que é responsável pelo som do ronco. Porque quando tu respirar pela boca, esta área vai vibrar e vai produzir o som que o ronco faz. Ela pode ser um pouco mais baixo ou um pouco mais alto. Geralmente quem ronca pode ver. A deita de barriga para cima, ronca. Bebeu um vinho, tomou um remédio para dormir, relaxou demais. A língua desce muito, ronca. Principalmente de barriga para cima. Por causa do palato mole. E essa redução de espaço aéreo é que vai fazer com que tu ronque e tenha que abrir a boca para o ar passar. Além da mandíbula mais para trás, da redução de espaço aéreo por causa da língua, um outro fator é muito importante para este quadro de ronco e de posicionamento da língua mais posterior, que é o acúmulo de gordura submentoniano. É a região da papada. Ela faz com que a língua fique mais projetada, porque ela faz mais peso ainda para trás quando nós deitamos. e faz com que tenha maior dificuldade de respirar e obrigatoriamente abrir a boca para dormir e fazer a respiração bucal. Que além desses fatores que eu falei, como a adenoide, como as amígdalas, também causa um mau hálito maior. Quem respira pela boca tem um ressecamento e também o ressecamento gera uma ausência de proteção. Porque durante a noite a nossa saliva faz um efeito tampão nos dentes, protege os dentes e protege as bactérias. E quando ela está ressecada, esse efeito fica prejudicado. Então nós temos mais tendência a ter problemas dentários. Bom, e associado a tudo isso que eu falei, a falta de entrada de ar, a dificuldade de entrada de ar, faz com que nós não consigamos aprofundar no sono. E para o sono REM, que é o sono de descanso, o sono que realmente é reparador. E isso faz com que nós mantemos cansado durante o dia que parece que nós dormimos e não descansamos. Então esse é um fator muito importante para nós planejarmos nosso tratamento do ronco. Porque não basta fazer cirurgias de palato mole, de remover a região lá que vibra, que são cirurgias que inclusive causam às vezes mais dano do que benefício. Ou usar inclusive aparelhos do ronco que projetam a mandíbula para frente, porque isso melhora a proteção da mandíbula, mas também afeta as articulações. Então nós temos que bolar muito bem nosso tratamento para resolver o problema do ronco, que na verdade é a pontinha do iceberg de um grande problema de respiração que nós temos. Que impacta não só a vida social, ali do ronco, dos relacionamentos, mas também impacta diretamente a nossa qualidade de vida e qualidade principalmente do descanso. Bom, e como resolver isso? Como que nós podemos resolver este problema de respiração e de ronco? Bom, quando ele é causado por uma redução do espaço aéreo, pelo posicionamento mais posterior da mandíbula, da base da língua e acúmulo de gordura subventoniana, nós temos dois caminhos para resolver e geralmente eles estão associados. O primeiro é a cirurgia ortognática. Quem não sabe, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, vou colocar aqui para vocês. E a cirurgia ortognática é a cirurgia que nós avançamos a mandíbula. Quando nós avançamos a mandíbula, nós puxamos toda a musculatura, a base da língua, tudo para frente. E a gente abre, nós abrimos a via aérea. E aí a passagem do ar vai ficar muito mais livre. Inclusive quando nós fazemos esse tratamento, o paciente faz uma polisonografia, que é um exame que o paciente vai lá, deita, dorme numa clínica, todo monitorado, e nós vamos avaliar como que ele respira, quantos micro despertares ele faz durante o sono e vamos avaliar depois que fizermos a ortognática o impacto que isso causa no sono dele e os resultados são incríveis. Então a gente volta a respirar muito melhor. Então a cirurgia ortognática é um dos tratamentos pro ronco que é causado pela dificuldade de respiração. E o outro tratamento é a lipoaspiração de papada, que é remover o acúmulo de gordura localizado na região subventoniana. Elas podem ser associadas com o avanço de modíbula ou quando a modíbula está em uma posição que o paciente tem uma certa dificuldade, também podemos fazer a lipoaspiração para tentar resolver ou melhorar o posicionamento mais posterior da língua. Bom, então se tu ronca, se tu tem dificuldade para dormir, se tu tem essa sintomatologia de dormir mal, não descansar bem, acordar ainda cansado, pesquisa mais, manda teus comentários aqui, vem falar comigo que eu vou tirar todas as tuas dúvidas. E se tu gostou desse vídeo, compartilha, compartilha aí para que mais pessoas saibam como não roncar, ou melhor, como resolver o problema respiratório. Eu sou o Dr. Tales e esse é o meu canal.